E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o quadragésimo episódio do Detonado Mais Que Especial de Dragon's Dogma Darker Reason. Tô jogando aqui no PC, personagem da vez, é esse que tá mostrando a capa e o bigode pra vocês. O nome dele é Chico do Povo. Dessa vez estamos começando sem o pé redondo, sem o braço direito, porque ele morreu pra morte no episódio passado. Vamos vendo aqui como é que tá o nível dele. Nível 101 é um arqueiro mágico com um rank de vocação. Já no máximo, este é o segundo episódio referente à DLC Darker Reason. Então eu acabei de chegar nesta parte do mapa, que se chama Duskmon Tower. E aqui em cima eu tinha esquecido de explorar. Olha aqui ó, essa é a parte do terceiro andar de Duskmon Tower. Tá aqui o Barroque, que é o NPC que sempre está nos ajudando. Ele vai aparecer em várias partes aqui da DLC. E agora que o milho vai virar pamonha e que o velho vai perder a vergonha. Porque vamos começar a explorar de verdade as partes difíceis deste lindo e belo conteúdo adicional de Dragon's Dogma Darker Reason. Então, o primeiro objetivo, a primeira porta que eu tenho que entrar é essa aqui que tá marcada com o circulozinho roxinho. Nas missões principais do jogo, era sempre um circulozinho vermelho. Agora roxinho quer dizer que eu tô no objetivo da Darker Reason, da Bitter Black Eyes. Então eu tenho que vir aqui logo de primeira. Percebam que esta porta está fechada. Exatamente no final dessa exploração dessa porta, que eu vou pegar a chave que abre esta outra que tá fechada Dead End. Beleza, bai! Então digo, bora! Eu dei aquela boa formatada no PC. Tentei gravar de novo a 60 FPS. Não consegui, tive que baixar pra 30 FPS. Infelizmente, agora os vídeos vão sair a 30 FPS. É o que dá pra fazer por enquanto, pessoal. Enquanto eu não der um upgrade no PC, a gente vai indo como dá. Mas tá bom, né? Tá bom. Vamos continuar nessa fita mesmo. Chegamos em mais uma localidade, que se chama World of Regret. Vou colocar o diagrama, o mapa aí na tela de vocês, pra indicar direitinho onde é que eu tô nesse momento. E aqui na frente, logo no começo, temos uma espécie de cadeia, uma prisão, umas morras. E a primeira Rift Stone quebrada. Ela tem uma fumacinha vermelha saindo nela. E se eu quiser, tem como consertá-la. Essa aqui custa 3.500 Rift Crystals. Eu tenho no todo quase 15.000, 14.803. Vou usar esses 3.500 aí só pra mostrar como é que funciona. Ela vai ficar normal com o outro tipo de fumacinha saindo? Ah, ela ficou azulzinha. Quer dizer que tá funcionando agora. Vou simplesmente tocar nela pra poder recuperar o nosso parceiro. Pé redondo! O índio macumbeiro da Copa. Aqui na frente temos já um novo tipo de inimigo. Percebam aí a maldade. Takara e Cochete Hunter. A fraqueza deles é justamente o Holy Light. Todo esse pessoal aí tem uma fraqueza gigantesca pro Holy Light. Tanto é que vocês viram tanto que isso voou. Ah! Hunter Bolt. Feral Cape. Olha! Uma nova capa aqui pro nosso Chicão. Que beleza, hein? Ah, não piora tanto assim as resistências. Eu vou colocar só pra ficar no estilo. Ali no ombro direito fica a cara de lobo. Focinho comprido. Bitter Black Gear Level 1. Tem que dar uma explorada nervosa aqui. Pegar todos os gears, os novelties e weapons pra poder purificar depois, na aura. Vou pegar vários itens especiais. Bitter Black Gear, mais uma. Estamos dando sorte. Ali do outro lado a gente já enxerga o quê? Os maguinhos Marto-Vivos. E tem um baú ali do lado deles. Olha que bonito. Nordly Emblem. Legal isso, hein? Usado para construir armas e armadura. É um escudinho, um emblema. Legal demais. Nunca tinha pego esse item. Mas é interessante. Dropa da armadura possuída. Aí é a Hunter Bolt de novo. Aqui estão os drops dos maguinhos. Aqui uma Skeleton Key. Caso estivesse faltando alguma Skeleton Key pra abrir as celas ali. que eu acabei de explorar. E eu vou vindo pra frente. Olha. Um sabonetinho no chão. Um Light Cure. Seguinte. É só pra gente não se perder no mapa. Eu entrei por aqui. Dei a volta por dentro. Ver o que tinha aqui. E agora eu vou seguir reto para o norte. Vamos ver o que tem pra cá. Ali na frente eu percebo que tem um baú. Esse é o primeiro Mimic. É um baú armadilha. Eu não sei se tem como identificar os que são armadilha ou não. No Dragon's Dog. Mas eu não cheguei a pesquisar sobre isso. Provavelmente eu vou cair em várias armadilhas aí. Esse é o único que eu lembro. De certeza. Porque é o primeiro. Temos uma porta que não abre. Mas tem uma alavanca lá do outro lado. Eu vou ter que dar uma volta por aqui mesmo. Sai daqui, Morsegovski. Pimple Cap? O que é isso? Combinado com outros materiais. Vai fazer alguma coisa útil. É um material combinável. Olilux Shield. Caramba, quanta coisa... Quanta coisa nova, não? Não é coisa exatamente nova. Eu já devo ter pego aí. Na outra ocasião. Só que eu não... Prestei atenção. Que não apareceu aquele negócio de nil. Ih, peguei um jarro. A intenção é pegar um barrilzão. E tacar nesse povo que vai nascer. Vixe. Pegou em todo mundo. Menos lá. O esqueleto grandão. Vamos mudar o screen do esqueleto grandão. Na Six Fold Bolt. Deu nada de hit a Six Fold Bolt. Mas tá bom. Olha aqui em cima. Mais uma escultura macabra. Para a nossa coleção. Como eu já avisei aí no episódio passado. Eu não garanto que eu vou pegar todas de primeira. Aí depois eu vou fazer um vídeo aí. Só com a localização exata de todos. Quer dizer, isso também se... Se precisar, né? Se vocês quiserem que eu faça a localização de todos. Eu posso fazer depois. Não é obrigatório. É uma quest de noticeboard isso aí. Mas é interessante. Site Earring. Anelzinho. Eu vou levar o barril. Porque ali na frente deve ter gente hostil. Cadê? Ah, tá ali em cima. Eu taquei na hora errada. É assim que eu pareço a mesma fatota. Praticamente. Sempre os dois maguinhos. E os dois undeads. Gigantescos. Os caras aí são mutantes, hein? É um novo tipo de inimigo. Nunca tinha visto no jogo normal. Esses grandalhões aí. Vamos ver o que tem aqui pra dentro. São bauzetes. Seeker tights. E aqui que tá o pulo do gato, pessoal. Se a gente olhar pra cima ali. Tem uma madeirinha que dá uma passagem com uma porta. E se a gente perceber bem aqui no mapa. É aqui que dá acesso pra alavanca. Que abre a portinha lá de baixo. Portanto. Tenho que subir aqui. E dar um pulo duplo. Aí que eu me pergunto. Se eu não tivesse pulo duplo. Como eu ia abrir essa alavanca? Boa pergunta, né? Eu nunca joguei com outra classe que não tenha pulo duplo. Na Dark Arisen. Então fica a dúvida aqui. Quem souber. Como subir com outras classes aí. Deixa nos comentários. Ixi. Chegou a hora do Mimikos. Vamos ver se eu vou conseguir matar esse Mimik. Calma aí, pessoal. Não vão ainda no baú. Eu vou dar os Magic Rebalancer. Pra ficar mais forte. Todo mundo vai ficar mais forte. Quem tiver dano mágico. E pra não me arriscar muito. Pra não perder meu HP. Eu chego perto. Do baú. E espero alguém abrir. Aí eu já salvo essa pessoa. Quem que vai. Andron. Ih, eu quero ricochetear dele. Olha, solta uma magia ali que dá morte em todo mundo. Cuidado com ela. Consegui derrotar. O segredo é o Magic Rebalancer. Aí a gente consegue derrotar rapidinho. Se demorar, ela vai embora. Fifth Crystal. É um tentáculo, né? Que aparece. O que foi isso? Bitter Black Gear nível 1. Tá lindo. Tá certo. Gostei de ver. Interessante. Esse Mimik. Se ninguém bater nela enquanto a gente estiver te comendo, entre aspas, literalmente. Aí você acaba morrendo. Alguém tem que bater nela pra te largar. Por isso que é bom você mandar algum dos paus abrir o baú. Os mais curiosos se lascam. Continuando a exploraçãozinha. Bem legal. As catacumbas 2.0. Mais um Sight Earring. Só por curiosidade. O que que Sight Earring faz, hein? Vamos ver. Aumenta a resistência ao cegamento. Blindness. Interessante. O que temos aqui. Mais Magos. Nada demais. Nada demais. Mais uma Feral Cape. Item já comum. E a portinha. De saída de Ward of Regret. Vamos pra próxima área. Que a gente já tá vendo aí no mapa. Que aparece na tela de vocês. Midnight Helix. Aqui que tem o Gorsiclops. e a chave da outra porta de Duskmon Tower. Olha aí que interessante. Onde a gente chegou. Agora esse clope ali. Deixa ele ali. Eu vou correr simplesmente apertando pra baixo nas setinhas pro pessoal me seguir. O mais importante é arregaçar o pessoal aqui de cima primeiro. Que são os maguinhos. Cuidado nessa parte com o Gárgula que vai vir. Cadê o Gárgula? Aqui o Gárgula. Morra Gárgula. Caiu. Não consegui acertar. Daqui a pouco ele vai voltar. Tá dando hit kill as flechadinhas. Aqui o Gárgula. Sabia que ele ia vir pra seu inimigo. Morra Gárgulite. Continua até chegar no outro. No outro sacana. Pronto. Aí já fico mais tranquilo pra enfrentar o Gorsiclops. Tá lá embaixo. O Andron eu acho que o Andron tava só na picadilha ali embaixo. Desce, desce. Um lugar bom pra eu ficar é exatamente aqui. Ele não consegue me acertar. Eu tenho uma boa visão dele. Eu vou fazer aquele mesmo esquema. Fala pro pessoal que eu vi junto de mim. vem pessoal. Ih, tem um cara ali o Andron ele é bem curioso ele vai explorando a área sozinho. Tacar os Magic Rebalancer. Esperando o pé redondo chegar porque ele vai descer magia também. Vamos lá meu povo. É agora, hein. Tacando quatro. Aí já chegou no máximo da bufação eu vou no Six Fold Gold. Fala pro pé redondo me bufar ainda. Ficar mais forte. É impossível. Tá aí, já foram quatro bolinhas de HP. Só vou acertando a cabeça. Tá lindo de se ver uma coisa dessa, hein. E meus parças não estão acertando ele não? E derrotado o Gorsiclope. Menos um chefão. Esse é nervoso, hein. Se for enfrentado os modos convencionais é zica demais. Bom, a exploração eu vou começar lá de baixo pra não se perder. Pra eu não ter que voltar depois. Aqui, ó. Secret Softener. Cocatrice Liquor. Não sei o que que faz. Vamos ver o que que vai sair de loot do Grandalhão. Cadê o loot? Caiu aonde? Presas de Ciclope. Duas. Bitter Black Armor nível 2. Blue Iron Buckles. Não sei o que que é isso. Bitter Black Weapon nível 2. Ô, beleza. Dando sorte, hein. Ai, só sobrou a coluna vertebral do Ciclopão. Anjo Periapte. Andando um rolezinho, dando uma volta. Aqui embaixo tem alguma coisa semi-secreta. Vamos ver o que que é. Tem mais um caminho por aqui. Caminho semi-hostil. Aqui não tem jeito. Eu vou ter que pegar envenenamento. Não sei se tem alguma forma de não pegar envenenamento aqui. Se vocês souberem também, me avise, porque só pisar nesse negócio que eu já fico envenenado. Novelte nível 2. Ah, eu tô vindo pelo lado e ainda não peguei envenenamento. Nunca tinha conseguido passar dessa forma. As larvinhas nojentas. Passando tranquilamente. Cheguei a pegar o status negativo ali que eu nem sei o que que é. Vou dar uma conferida aqui. Se você tiver em dúvida do status negativo que você tá, só vim Condition. Defense is lowered. Ah, minha defesa até é reduzida. Então são essas larvinhas aí que me deixam com essa enfermidade. Ó, do lado da madeirinha da ponte ó, o que que a gente encontra? Mais uma escultura macabra. Essa tá bem escondidinha. É. Liribela. Tem que voltar. Será que tem mais aqui, hein? Dando aquela minerada nervosa. Acabou. Very good, very good. Só preciso voltar. Aí eu vou tomar aquele remédio de todos os santos. Ó, panacea. Isso me cura de tudo que é efeito negativo. Com mais coisas novas por aqui. Novelty level 2, weapon level 2, armor level 2. Agora sim. Vou aqui pra cima. Ó, vindo pela direita a gente tem acesso a pontezinha. Alguma coisa aqui. Itens de cura. Um baú especial. Um saiote. E level 1. Mais um. Aqui eu não vou ficar matando esses bichos não, hein? Só vou ver o que tem no fundo. Mais alguma coisa. Segue em mente. Opa. Vou ver o mais item de purificação. Dropou dele. Que beleza. Tranquilo e favorável. Estamos chegando numa parte que eu sei que eu vou morrer. Tenho 99% de chance de tomar no rabicó. É um pulo bem arriscado. Digamos assim. Não tem nada. já explorando. Estou com defesa reduzida ainda. Springwater. Alguém pegou um anel aí não sei onde. Para cá tem uma gaiolinha. Bem facinho de pular. Essa é fácil de chegar. Mais um liftstone. Para cá não dá para ir. E agora chegamos onde interessa. A chave para abrir aquela porta lá que eu falei. Void key. Nova eu tinha nível 3. Ô louco. Mais já. E agora é o seguinte meu povo e minha pova. Eu vou dar uma salvada no jogo. Porque eu tenho uma chance tremenda de morrer nessa tentativa de pulo. Então vem comigo. vamos acompanhar aqui como é que funciona o esquema. Eu vou ter que pular naquele corpo pendurado no saco. Sacado no presunto. E depois que estiver pendurado lá eu vou ter que pular na gaiola que tem ali mais para frente. Vamos ver se eu vou conseguir. Se bem que tinha um mago parado em um lugar aqui na frente. Mas não interessa. Vamos aqui. Vamos tentar. opa deu certo. Escultura macabra em um rift crystal. Daqui eu não preciso voltar como eu já explorei tudo. Quer dizer eu acho que explorei tudo. Não preciso voltar pelo caminho normal. Vou usar uma lift stone. Cadê? Eu tenho três. eu volto para o começo de Bitter Black Ice. Agora voltando para a hora não tem nada de mais. Se eu quiser já posso purificar os equipamentos que eu peguei. Mas eu não vou fazer isso agora não. Só vou guardar as coisas. Aqui os skeleton keys. demorei para achar. Eu tenho três. Eu vou carregar as três comigo. Pesa quase nada mesmo. E é isso aí pessoal. Os vídeos da Dark Rising não vou fazer muito longos não. Para não ficar muito cansativo. Tá bom? Aí no próximo episódio vamos abrir a rotunda of dreads que é em cima da porta que eu tenho que abrir de verdade para continuar no caminho no objetivo principal. Eu vou fazer primeiro essa parte aí da rotunda que é opcional bem legal. Aí depois eu continuo no caminho normal. Beleza pessoal? Então é isso eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio. Se gostou não esquece de apoiar o canal. Deixe seu joinha seu favorito seu comentário bonito e se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Forte abraço a todos até a próxima falou Chico Pão ficando por aqui de embora falou e tchau